oi 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 arteira tudo bem com você bom dia boa tarde boa noite vídeo 272 do nosso desafio papo do vídeo de hoje os benefícios do conteúdo eu sempre falo pra você sobre a importância da diferenciação através do conteúdo quais são os benefícios que ele vai trazer pra você não só pra venda né vai te transformar de diversas formas e como você vai conseguir se destacar através dele e consequentemente vender mais tá então a primeira coisa né quando eu penso em gerar conteúdo eu preciso enxergar que ele funciona como uma espécie de filtro ou como uma peneira sabe através do conteúdo se você tem o seu nicho definido que aí ele faz ainda mais sentido né se você não tem nicho o conteúdo se perde por mais que você tente fazer coisas diferentes está importante você ter um assunto central pra você falar sobre uma única coisa de diversas formas com o público que você quer atingir e o conteúdo ele tem esse potencial esse poder é de através dele você atrair as pessoas certas né então quando você não tem conteúdo aliás quando você não tem um nicho e você fala sobre diversos assuntos né no primeiro momento a pessoa chega até você através de um post qualquer que você tenha feito seja de uma foto ou até mesmo de uma informação de uma mensagem então existe um interesse inicial é se você se aquele foi o motivo dela ter chegado até você e se você passa a falar de outros assuntos e mistura informações é a chance de acontecer um desinteresse é muito grande tá então por isso que é importante o nicho definido para você gerar um conteúdo e criar esse filtro essa peneira né então você consegue manter ali as pessoas que realmente tem um interesse em acompanhar constantemente sobre um assunto central que você esteja abordando dentro do seu nicho tá então ele funciona como um filtro é o segundo benefício é que você você literalmente sai da média porque você sai da média porque a maioria das pessoas não fazem isso né realmente não é é uma coisa comum de você ver pessoas fazendo conteúdo é orientando sobre algo que você faz dando qualquer tipo de informação associada ao que você faz para o seu público-alvo é muito difícil você ver tem pessoas fazendo isso de forma independente da forma né se é de uma forma mais extrovertida não importa como aí a forma que você vai fazer isso tá a verdade é que existem várias formas de você criar conteúdo e você precisa começar a fazer isso cada vez mais para isso ficar cada vez mais fácil para você tá aí desculpa eu sei que muitas pessoas tem dificuldade mas é porque não se arriscam a fazer porque tem medo de fazer medo de fazer errado e acaba não fazendo tá então a maioria faz tudo da mesma forma e conteúdo ele vai tirar fazer com que você saia da média tá você é você é o terceiro benefício é que você vai através do conteúdo e mostrar para as pessoas mais sobre você e sobre o seu trabalho né o conteúdo ele possibilita isso então quando você de repente grava um vídeo falando sobre o processo daquela peça ou contando a história daquela peça é quando você aparece nos stories não importa a forma que você entrega se vídeos se poste se usando algum algum meme mas é legal que você consegue cada vez mais trabalhar com a sua essência e isso é muito importante quando eu penso que rede social nós é o nosso o objetivo principal da rede social é gerar essa comunicação né e a venda ela é uma consequência ela vai acontecer muitas pessoas vendem né utilizando a rede social como meio principal de divulgação mas o objetivo principal mesmo da rede social é você gerar essa conexão e o conteúdo ele proporciona isso tá o quarto benefício é isso deixa eu ver aqui 1 2 3 isso 4 eu não numerei coloquei só os tracinhos o quarto benefício é esse é o mais legal de todos tá que você vai ser cada vez mais criativo em todos os aspectos tá a partir do momento que você começa a criar conteúdo para se comunicar e divulgar o seu trabalho de forma diferente o seu lado criativo ele vai crescendo cada vez mais você vai ficar muito mais dinâmica muitas ideias vão surgir inclusive inclusive mais ideias de conteúdo formas de gerar conteúdo e isso é extremamente importante né e o quinto benefício e esse eu vejo como assim o melhor de todos tá isso realmente foi algo que cada quanto mais eu faço tanto aqui como no meu ateliê não importa é o que o seu lado comunicativo vai ficar cada vez mais melhor eu sinto que pessoas que tem dificuldade de criar conteúdo são pessoas que normalmente tem falha tem algum tipo de de falha na comunicação de se expressar e o conteúdo é como se você saísse da sua zona de conforto porque nós temos uma zona né vamos deixar assim tá bom mas você sai dessa sua zona de conforto e consegue exercer esse lado que está falho por algum motivo é como fazer atividade física né eu por exemplo tô nessa retomada de fazer atividade física e ainda é uma coisa que tá desconfortável sabe que às vezes eu faço sim você precisa fazer é importante você fazer para cuidar da saúde para você ter um dia mais um dia melhor né um dia mais produtivo atividade física te traz vários benefícios inclusive para o lado criativo né porque quando o seu corpo se exercita você ele ele libera várias coisas aí que eu não sei o nome mas que fazem bem para o seu dia para o seu trabalho para a sua vida em vários aspectos né e no começo tudo que a gente não tá acostumado a fazer ou que não curte muito fazer, é um pouco doloroso, né, um pouco desconfortável, mas a gente sabe que é uma questão de tempo, que não vai ser assim pra sempre, tá? E a mesma coisa com conteúdo, talvez você esteja com dificuldade de fazer isso, porque você não faz, você não tenta fazer. Então, é importante você se comprometer, pelo menos pra começar, sabe? Talvez você queira fazer isso numa quantidade muito grande no começo, e tudo que a gente não faz e já coloca uma intensidade muito grande logo de cara, pra você deixar de fazer é assim, né? Então, vai no seu tempo, tá? Se comprometa a fazer uma vez por semana, né, um conteúdo diferente mesmo, né? Dando uma dica de como usar isso, isso combina com tal cor, isso combina em tal ambiente, você pode usar esse laço com coque, com rabo de cavalo, com rabo de lado, você pode usar essa bolsa com vestido, com shortinhos, em diversas ocasiões, esse aroma, ele é indicado pra tal coisa, tal coisa, tal coisa, Tô tentando dar exemplos, possibilidades, abordando aí vários nichos, tá? Mas é uma forma de você vender, sem falar da venda de forma direta, né? E encontrar o objetivo principal da rede social, que é a conexão, né? Eu tenho um motivo principal pra seguir o ateliê tal, ela dá várias ideias, sacadas, ela tem um carinho enorme com a audiência dela, e isso é algo que a maioria não faz, tá? Então, o seu lado comunicativo, quando você passa a criar esse conteúdo diferenciado, é algo que vai melhorar infinitamente, assim, muito, porque não é só a comunicação, né? Quando você escreve um post, é quando você grava um stories, né? Quando você conversa com a sua cliente, é quando você faz aquele trabalho pra fechar uma venda, então, isso fica cada vez mais prático pra você, e o conteúdo é muito importante nesse processo, tá? Então, recapitulando aqui, o conteúdo funciona como um filtro, uma peneira, você sai da média, você mostra pra mais pessoas, muito mais sobre você, e sobre a importância do processo artesanal, você vai ser cada vez mais criativo em todos os aspectos, e o seu lado comunicativo, né? Comunicação vai ficar cada vez mais melhor. Tudo bem? Então, é isso, Ateira. Espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se ele foi importante pra você, já sabe, deixa um comentário aqui. É muito importante a sua opinião, deixa aqui, se você aprendeu com o conteúdo de hoje, e marca uma amiga pra ela aprender junto com você, porque quem compartilha, multiplica. Se você está no YouTube, já sabe, né? Aproveita, se inscreve aqui no canal, e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então, é isso, espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo, tchau, tchau!